Tá aí pessoal, o motorzinho já fechadinho, já bonitinho de novo, só para vocês verem aqui a adaptação que foi feita, normalmente se utiliza dois prisioneiros, a gente fez o embuchamento do suporte de fixação do motor e aí utilizamos o parafuso no lugar. Deu um pouquinho de trabalho na hora de colocar os dois parafusos, porque o motor estava enviesado em relação ao suporte, mas deu tudo certo, aí já está tudo em ordem, beleza? Um abraço, até a próxima.